Barbie Raquel, boneco quebraia, novela Barbie, fina estampa, os últimos capítulos dessa trama, vai começar capítulo 8, 8, vai começar agora, para você. Ô patrão, sua esposa está ligando. Eu estou fazendo a surpresa para ela, sou eu que estou preparando um bolo do nosso compromisso, que a gente vai renovar o voto do casamento. Eu que quis fazer essa surpresa para ela, ela vai gostar, é o mesmo sabor de sempre, a mesma decoração, ela já gosta. Vou renovar esse casamento, da primeira vez que a gente se casou, ela gostou desse bolo, por isso que eu vou fazer. Diz para ela que eu não posso entender, que eu estou culpado, porque ela não sabe que vai ter uma surpresa. Está bem, ele está culpado, não pode entender agora, está fazendo minô. Não vou dizer mais nada, até logo. Vou colocar esse bolo no forno, e assar para decorar. Vai ficar chininho, vocês vão ver. São dois bolos que eu estou decorando. E olha só como foi que ficou, vocês já estão surpresas, eu não posso mostrar mais moda. Leve para o meu carro, que eu já estou indo para casa. Já estou chegando em casa, meu amor, estou dirigindo o meu carro. Eu acho que eu estou esquecendo de alguma coisa, mas está tudo ok. Você tem que falar para a sua mulher, para a sua mulher, que eu que sou a predeira. Não existe nenhum predeiro. Que eu que Griselda consertou o restaurante. Eu prometo que eu vou falar para ela. Ela não sabe que Griselda consertou o restaurante. E eu tive que enrolar ela, que chegou aquele amigo dela português, e falou com a minha mulher pelo celular. E ela acreditou. Eu tenho que falar. Eu disse para a Griselda que eu ia falar para ela. Eu vou estacionar o meu carro aqui. O patrão já chegou. Que beleza. O patrão e o cada motorista está lá dentro. Sua esposa está esperando. O senhor está gatão. Isso eu sei. Já vou sair. Estou estacionando o carro. Essa noite vai ser inesquecível. Meu amigo. É o Atenor. Minha filha. O advogado também. Minha cunhada. Ele é casada com o irmão da minha mulher. Ele chama de cunhado. Amiga da minha mulher, jornalista. A outra amiga da minha filha. O meu cunhado, que eu sou o cunhado dele. Meu samarista, o garçom, o clor, o motorista. Está lá dentro. Ai, eu precisava dele. E a decoração que eu mesmo fiz. O garçom trouxe do restaurante do jeito que ela gosta. Agora, os pessoal estão aqui. E cadê a noiva? A noiva não vai descer, não? A noiva vai ficar plantada igual não, tá? É isso mesmo. Cadê a noiva? Não esquecer que a Griselda consertou o restaurante. A gente tem que falar pra ela. Tantã, 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 tantã. Claro que o noivo está aqui. Obrigada, meus amigos, meus familiares, por virem pro meu casamento de novo. Ah como eu estou Toda elegante Com meu vestido Gostaram? Minha maquiagem Eu fiz toda essa produção Para vocês Mas principalmente Para o meu marido René Oh O que esse menino Está fazendo aqui Mamãe não vem com essa Eu voltei para o Atenor É senhora, a gente voltou Ah, voltaram e não me contaram nada Ei amor, eu sabia de tudo René Até René sabia Menos eu Meu amor Os noivos Gente Eu sou O Miquel Não, eu sou o Miqueli Eu sou Semanalista, vou celebrar Essa união De recasamento Casamento Casamento de votos Está aqui Maria Maria Tereza Cristina Está aqui também O René De incoherição De coração Coração É René de coração Você aceita Maria Cristina Maria Tereza Cristina Cosposa Esposa De novo Fale Ou então ela primeiro Você aceita ele René Hein É claro que eu aceito Renovar o voto Com ele Com meu amor Eu vou renovar o voto Com meu amor E você René Antes de qualquer coisa Eu quero conversar com ela Seu juiz Então converse Eu quero te dizer Uma coisa Dica Não teve nenhum Ledeiro Que consertou O restaurante Eu menti Aquele dali Amigo da Griselda O que? É amigo da Griselda Que consertou O restaurante Foi a Griselda Tá tudo bem? Claro que tá tudo bem Tá ótimo Tá tudo péssimo Eu odeio aquela mulher Eu odeio você Para com isso Você é louca Você me enganou Já disse Para aquela mulher não Por que você não me obedece Marido Aquela mulher golpista Igual o filho dela Enganou todo mundo Não fala essas coisas Não grite Você tá passando Eu em vergonha Na frente dos meus convidados Você não fala Eu não sou louca Você é louca Eu não quero mais me casar Uuuuh Olha só o que você fez Algumas pessoas foram embora Você faz escândalo Se controla Eu não vou me controlar Gente isso Que eu não quero mais saber Aquela mulher Só por causa de uma coisa Ela é inocente Ela é uma Não deve regalia Não aguento mais Você prometeu para os nossos filhos Que não ia fazer isso Já chega Você é escândalosa Você passa dos limites Você é uma mimada Você não quer mais ver sua tia Eu não quero mais ver minha tia Porque eu odeio ela Porque você odeia sua tia Eu já disse que eu odeio mesmo Não vai ter mais casamento Acabou Para com isso Você está estragando nosso casamento Não vai ter mais Casamento Todo mundo vai embora Fora Fora da minha casa Bando de se preocupado Acabou Fora Fora Acabou Vai também Bora irmão Que eu não quero te ver Vai você também Vai Você é morto de fome Fora todo mundo Para com isso Tereza Cristina Senão você vai ver O que eu vou fazer com você O que é que você vai fazer comigo Eu quero o divórcio Você não Você não se treve E é isso Já cansei de você Você é uma mulher louca Eu quero o divórcio Não aguento mais Você tinha que ir para o hospício Eu estou interessado Por outra mulher Uuu E eu E eu disse para outra mulher Que eu te dar mais uma chance De a gente se entender Mas a gente muito tempo briga Não aguento mais seus caprichos Eu vou ser muito mimada É louca E muito ciumenta Eu não aguento mais Eu sei que eu prometi Que a gente ia ser feliz Mas eu não aguento mais Quero o divórcio agora Não Eu não vou embora Eu vou embora Me largue Está tudo acabado Eu vou divorciar de você Sua louca Não aguento mais Estou chutando um balde Não vai embora Por que você vai embora? Por que você vai embora?